Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer uma novidade pra vocês aqui, gente. Olha, o Eifitness é uma distribuidora lá em Santa Cruz do Capibari de moda fitness. Trabalha, gente, com um precinho maravilhoso em conjuntos de moda fitness até o tamanho plus size. Tem camiseta, cropped, blusinhas, tudo aqui no atacado, gente, e a partir de 10 pés se envia pra todo o Brasil. Entrega através de correios, excursões e transportadora. Olha só que lindo, minha gente, o conjuntinho fitness que veste até o tamanho plus size, até o tamanho 50, custando apenas 20 reais. Tá maravilhoso, né, minha gente? Também tem o conjunto, gente, o short tem o bolsinho que fica de 22 reais. O conjuntinho aí de short e top fitness. Tem as blusas em poliamida, minha gente, as blusinhas manga curta, fica de 22 reais. Apenas, tá uma maravilha. Não deixa de entrar em contato e já garantir a mercadoria, porque é super de confiança. Entrega tudo certinho. Tem os conjuntos também, minha gente, olha, de 18 reais no suplex. Não fica transparente. Veste do 38 até o tamanho 42. Olha só, gente, que maravilha. O pedido mínimo 10 peças. O contato vai estar aparecendo aí, gente, e você pode fazer o seu pedido que entrega tudo certinho. Tem os conjuntinhos de short também, gente, uma maravilha, por apenas 16 reais. Veste do 38 até o tamanho 42. Olha só que lindo, gente. E sempre tá mudando as estampas. É lindo demais. Então, já garanta aí sua mercadoria. Eles têm um catálogo e tem bastante variedade pra você estar comprando aí no atacado. Conjuntinhos de calça fica de 18 reais apenas no suplex do grosso, minha gente. Olha que lindo também, ó. Todos esses aí, gente, veste do 38 até o tamanho 42. Suplex do grosso, tá certo? Tem os conjuntos também de short, gente, por apenas 16 reais. O shortinho pedal, cintura alta, cropped de alcinha. Olha só que lindo, gente. Tá maravilhoso também, não tá? Então, já entra em contato e não esquece de falar que veio através do canal Suzana Efigênia, que me ajuda bastante. Olha a regata, gente. Tá saindo apenas 12 reais. A regata também, olha que linda, né? Por apenas 12 reais. Tem mais variedade aqui, gente, de conjuntos, por apenas 18 reais. Olha esse, que lindo, tá vendo? 18 reais, cintura alta, no suplex do grosso, vestindo do 38 até o tamanho 42. Não perde tempo, minha gente, já vai garantindo. Olha mais um conjuntinho aí de 18 reais de calça e top. O top, assim, regata, gente. Olha que lindo, né? Por apenas 18 reais. Esse modelinho aí também. Tô conferindo, né? As novidades aqui da UEI Fitness, distribuidora, gente, de peças moda fitness aí pra vocês. Olha o conjuntinho que tá super em alta, essas estampas Animal Print. Por apenas 18 reais você leva o conjuntinho Animal Print. Tem o conjuntinho ciganinha também, gente. Olha, com a estampa de zebra, que tá super em alta, fica de 22 reais com a blusinha ciganinha. Tá vendo, pessoal? Que coisa mais linda. 22 reais. Tem conjuntos de short também, assim, regata de 16 reais apenas. E olha esse conjuntinho do 38 ao 42. Levanta bumbum. Olha, gente, fica de 22 reais. Tá muito lindo. Com regulagem aí no short ao lado, vocês podem ver, né? O conjuntinho levanta bumbum, fica de 22 reais apenas. Mais um conjuntinho de 18, né? Esses conjuntinhos, assim, de calça, eles no suplex tá ficando de 18 reais. E ele, assim, gente, de shortinho, tá ficando apenas de 16 reais. Tá muito bom o preço, né? Esse também de short fica de 16 reais. O shortinho pedal, tá certo? E também, gente, tem o regatão de 12 reais apenas. O regatão, tá vendo? Tem o regatão, assim, também, com bolso. Esse, assim, com bolso, gente, fica de 12 reais apenas. E a saia com viés fica de 12 reais. A sainha também, assim, ó. E ela com laço também fica de 12 reais. Olha só o preço, gente. Tá maravilhoso, né? Tem os shorts e saias também, ó, que tá custando apenas 12 reais. Tem só o top também, ó, 12 reais, todo reforçado. Costuras maravilhosas aí, bem reforçadas, né? Bem feitas. Também tem as camisas masculinas, gente, que fica de 15 reais. Uma coleção incrível, várias cores. As camisas masculinas com manga fica de 15 reais apenas, minha gente. Olha só que maravilha, né? Cuecas em poliamida box. Fica de 9 reais as cuecas em poliamida. Coisa boa, minha gente. E também trabalha, pessoal, com as meias. Pacote com 12 pares a partir de 25 reais. Aí elas são no algodão e tem variedade. Tem cano longo, cano médio e também, assim, ó, cano curto. Toda essa variedade você encontra na Wayfitness. De 9 reais tem calcinha cortada lazy, né? Não marca, elas assim, sem costura, que fica de 9 reais. E aqui tem mais variedade, ó, de conjunto com a calça aí que tem o bolso. Fica de 22 reais, gente. Olha só que lindas, né? E mais um conjuntinho aqui pra vocês, ó, de 18 reais. E aqui os conjuntinhos na linha premium, de 23 reais, pessoal. O conjunto de calça fica 23 na linha premium, em suplex, de ótima qualidade, pessoal. E o conjunto, assim, de short premium, também, ó, na linha premium, fica de 20 reais. Então, tá esperando o quê, minha gente? Entra em contato com a Wayfitness, a distribuidora aqui de moda fitness em Santa Cruz do Capibaribe. Garanta sua mercadoria. Tá o contato aparecendo, gente? A partir de 10 peças, vocês podendo variar, envia pra todo o Brasil. Correios, excursões e transportadora. Entrega tudo certinho, gente. É super de confiança. Pode comprar, pessoal, quem vai entregar tudo certinho pra vocês. É um parceiro aqui do canal e eu tô fazendo aqui a divulgação pra vocês comprar com segurança aqui com o pessoal da Wayfitness. Então, gente, vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, já vai compartilhando, dando aquele joinha que me ajuda de montão. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!